Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou parada aqui numa beira de estrada e eu parei aqui porque é um lugar muito estranho, curioso eu sempre passo nessa rodovia, vejo esse lugar e nunca tive a oportunidade de parar então hoje eu parei pra dar uma olhada tem umas ruínas assim como essa e eu estou escondida aqui falando com vocês porque está muito vento e se eu falar andando não vai dar pra ouvir nada do que eu estou falando eu vou, agora a gente vai... tem uma ruína ali que eu estou querendo ir ali vamos lá e eu vou mostrar aqui o lugar pra vocês pra vocês verem que doido que é esse lugar parece tipo uma civilização antiga eu não sei nem explicar que tipo de lugar é esse vamos olhar junto comigo aí e descobrir o que que é Vem lá Música 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 Nossa, olha isso Ó, é de lá pra cá Música 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 Passarinho ali Música Ai que medo Música 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 Gente, esse lugar é doido Tem túneis e túneis subterrâneos, olha Bom pessoal, achei minha nova casa no meio da estrada Posso morar por aqui agora, a casa é bem fresquinha ali dentro Tem um cheiro de barro ali dentro, mas tá bem Gente, isso aqui é coisa de gente curiosa, curiosa até demais Olá Olá Hello? Hello? Nossa, que fresco que tá aqui. Nossa, que ar gelado. Embaixo aqui das pedras. Hello! Hello! Pessoal, dá um pouco de medo. Eu tenho medo de vir num lugar desse, porque a gente não sabe se tem alguém aqui, né? Hello! Olha lá, esse. É fresco, né? Por isso que tem em casa subterrânea. Caraca. Nossa, eu não acabo. Calma. 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 Vamos lá. E aqui ó, eu tô andando de olho no chão, porque aqui tem muita cobra cascavel e não pode dar bobeira, tem que ficar olhando aqui direto. E aí 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 E aí